Ah, tá legal. Biblioteca, biblioteca... Onde colocaram a biblioteca? Ah, esse castelo parecia bem menor vendo de lá de fora. Bom dia, Starlight. Opa! Foi mal, Sparky. Eu acho que ainda estou tentando me encontrar por aqui. Por acaso, você não sabe onde fica a biblioteca, sabe? Próxima porta à esquerda. Oh, obrigada. Aceitação? Aham. Altruísmo? Com certeza. Starlight, bom dia. Entre. Desculpe o atraso. Eu fiquei um pouco perdida. Ainda não acredito que vai me deixar ficar aqui, como sua pupila, depois de tudo que eu fiz. Bom, não sou de remoer o passado e você também não deveria. O castelo é seu lar agora. E quanto a ser a minha pupila, eu estava justamente tentando ver qual seria a sua primeira lição de amizade. Ah, bom, parece que está reduzindo bastante as opções. Oh, esses são apenas os As. Depois disso, vem os Bs. My Little Pony, My Little Pony Ah, 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 ah My Little Pony Eu imaginei como seria My Little Pony Comigo dividindo a magia Aventuras Diversão Fiel e forte o grande coração Gentileza Na hora certa E a magia Está completa My Little Pony Sua amizade hoje é tudo para mim My Little Pony A amizade é mágica Por que você não está por ali? Eu sei que só estou aprendendo sobre a amizade Mas não sabia que existiam tantas lições sobre qualquer coisa Como vamos escolher? Talvez eu deva reduzir um pouco as opções desde começarmos Não quer se juntar aos outros na Sala do Trono? Estão planejando nossa viagem ao Império do Cristal Quando Shiny Armor e a princesa Gadesen tiveram o bebê Sala do Trono, entendi O Cristalismo, parte 1 Onde fica a Sala do Trono? Eu acho que a gente devia sair logo Eu não quero perder o Cristalismo Mas não devíamos esperar pelo convite? Eu não estou muito por dentro dos costumes e tradições do Império do Cristal Principalmente desse Cristalismo O que é um Cristalismo? É, aqui está, querida O bebê da princesa Gadesen se Shiny Armor Chega a qualquer momento E ainda não temos certeza O Império do Cristal esteve sumido por mil anos Muitos dos costumes deles são meio obscuros Sabemos que tem alguma coisa a ver com o novo bebê E uma festa! E o coração de cristal? E uma festa! E um tipo de energia bem legal E... Uma festa! Não é difícil de entender A maioria das coisas do Império do Cristal não é tipo Eu sou um grande herói por lá, por exemplo Eu ajudei a Twilight a fazer pesquisas sobre cristalismos Sempre que um bebê nasce no Império do Cristal Os pais o levam diante do coração de cristal Eles pegam o fragmento do cristal mais puro que encontram E encolhem um cristaleiro para apresentar o bebê a cada pônei que vem Então todos compartilham a luz e a alegria que sentem Alimentando o cristal que se une ao coração e aumenta o seu poder E este vai ser um cristalismo real Então praticamente todo o Império vai estar lá E isso acontece há um milênio Como assim aumenta o poder do coração de cristal? A energia que ele usa para proteger o Império do Cristal, eu acho Proteger de quê? Eu não ajudei a Twilight com essa parte Ei, Twilight, posso perguntar uma coisa sobre o Império do Cristal? Engraçado você falar nisso Porque acabei de reduzir a sua primeira lição de amizade a três opções E uma delas está no Império do Cristal Isso é sério? Eu descobri que é onde o primeiro pônei com quem já se importou vive Sunburst? É claro que é só uma ideia Também podemos ir a Gryffinstone fazer uma amizade com o Grifo É um desafio por si só Ou podemos ir junto com os cruzados na próxima vez que eles ajudarem o pônei A descobrir por que ele é especial Starlight? Algum problema? O quê? Ah, não! Todas elas parecem ótimas Eu sei! Eu acho que eu estava certa Vai ser difícil escolher uma É Eu nunca vou aprender a andar nesse lugar Nossa, Starlight, o que foi? Eu não sei, Spike A Toilette está pensando em qual vai ser a minha primeira lição de amizade E acho que não estou muito animada com as opções Bom, com uma delas Qual delas? Me reunir com o meu primeiro amigo O que tem de tão ruim nisso? Quando nós éramos potros, o Sunburst sabia tudo o que havia para saber sobre magia Ele sempre sabia o que fazer E estava sempre lá para me ajudar Acho que não surpreende que ele tenha recebido a Kutimaki dele em magia e... Tenha ido para a escola da Princesa Celéstia Mas quando ele partiu... Você culpou as marcas especiais e quando a Twilight e os outros impediram Voltou no tempo e quase destruiu Equestria Não é uma coisa que eu esteja ansiosa para contar ao Sunburst Quer dizer, ele deve ser um mago grande e importante agora E eu nem consigo andar direito pelo castelo da Twilight Bom, se o Sunburst é um mágico tão bom assim Talvez ele goste de suas... Proezas Debia conversar com a Twilight sobre isso Com certeza ela ouviria o que tem a dizer Eu sei Mas não quero que ela pense que eu não quero aprender Ou que não sou grata por tudo o que ele está fazendo Spike, vem de pressa! É um convite do cristalismo Shining Armor é papai Eu sou tia Bom, está resolvido Já que vamos ao Império do Cristal Sua primeira lição de amizade vai ser... Encontrar Sunburst Ótimo Oh, Applejack O que que é isso? É, isso é uma coisinha pro bebê Feito de genuínas macieiras do Rancho Maçã Doce Fazemos pra todos da família Apple E qualquer fone ligado à Twilight é praticamente da família É, é legalzinho Mas não é nenhum móbile de Cloudsdale É Uh, bonito É, o móbile é muito legal Desde que você tenha onde deitar pra olhar pra ele Ih, um lindo cobertor pra se manter aquecido Tenho certeza que o Shining Armor e a princesa Candace vão adorar nossos presentes Mas acho que vão ficar mais felizes por estarmos indo ao cristalismo do bebê Oh, não deixou a hora de ter toda aquela luz e amor Deixaria o coração de cristal ainda mais brilhante e vintilante Na verdade, Pink, o coração de cristal é uma relíquia antiga e poderosa Sem sua magia, o Império do Cristal seria perdido para o norte congelado Nossa, esse cristalismo parece muito importante Eu compreenderia se você quisesse, você sabe Esperar e fazer outra lição de amizade quando a gente voltar Tá brincando? Essa viagem é perfeita Não só vou poder ver o bebê e participar da cerimônia que ajuda a manter a magia do Império do Cristal Como também vou iniciar minha nova pupila na lição de amizade mais incrível de todas Não posso esperar Tá Nem eu Na verdade, Twilight Eu tô meio preocupada sobre encontrar o Sandor Ai, acredite Eu sei como é encontrar velhos amigos Mas eu estarei bem ali pra ajudar com tudo Já dividi toda a lição em alguns passos simples Pra garantir que o reencontro aconteça sem nenhum problema Passo 1 Ir à casa do Sunburst e fazer vocês dois começarem com o casco direito Passo 2 Chegar ao castelo a tempo de visitar o bebê e... Ah, Shining Armor Twilight Não sabia que vinha nos receber É claro que eu vim Sou eu Bem aqui Aqui estou Porque eu não viria encontrar minha irmã Apesar de já termos nos encontrado Você tá bem? Como nunca Ser pai é incrível E maravilhoso E incrível E confuso E incrível Mas é surpreendente também, sabe? Digo, não que você não saiba Você não saberia Eu sei Você sabe? Desculpe Eu não tenho dormido muito desde que a Kenneth teve o bebê E pensando bem Ela também não Uma folga seria ótimo Oh, é claro Não sei o que eu estava pensando Vocês dois devem precisar de todo tipo de ajuda Desculpe, Starlight Mas acho que combinar sua primeira lição com essa visita não foi uma ideia muito boa Oh, não seja ridícula Você é tia agora E isso é muito mais importante do que uma lição de amizade qualquer Só queria que tivesse um jeito de fazer os dois Talvez até tenha Você já fez o trabalho da lição da Starlight com essa lista Tudo que temos que fazer é segui-la Spike, você é um gênio É? Gênio Está resolvido Channing Armor e eu vamos direto para o castelo E vocês dois podem ir até o Sunburst Entendido, princesa Certo, irmão mais velho Vamos ver esse incrível Flurry Heart Tá bom, bebê Eu sei que está um pouco preocupada com esse reencontro Mas tenho certeza que a Twilight pensou em tudo Em tudo Menos que eu preferia fazer qualquer coisa totalmente diferente Aposto que ela também pensou nisso Tudo faz parte da lição Confie na lição Tá Ei, aquele... É você? Ah, é Com certeza Agora, de acordo com a lista da casa do Sunburst Por que tem uma estátua sua no Império do Cristal? Porque Spike, o bravo e glorioso Salvou todos nós do Rei Sombra E salvou de novo nos Jogos de Equestria É sério? Sério? Grande fã Ah, e quando você iria me contar tudo isso? Ah, não é nada demais Pois é, claro que é Está bem Nós não vamos a lugar nenhum até você me contar toda a história Antes de entrar Acho que é melhor te avisar que ver o bebê pode ser meio chocante Sai, irmão mais velho Eu já vi bebês antes Não espero ver nada diferente nesse aqui É claro que eu posso estar errada O bebê é um alicórnio Parece que é Mas... mas... mas eu pensei que as asas de alicórnio tivessem que ser conquistadas em reconhecimento por algum grande serviço à princesa É... como é que pode nascer com elas? O nascimento de um alicórnio é uma coisa que Equestria nunca viu Está além até da nossa compreensão Isso não é muito tranquilizador Um alicórnio e um pégaso Então ela pode ser uma voadora super forte e ter aquela magia louca de bebê Bom, eu sei tudo sobre voos super fortes E eu posso ajudá-la a controlar sua magia Parece que a magia dela é mais poderosa do que a de um bebê unicórnio A multidão já começou a se reunir Esse cristalismo vai ser uma festa e tanto Você acha que devemos cancelar? A gente já encarou coisas bem piores do que uma magia de bebê Eu nem imagino cancelar uma cerimônia tão linda e importante Por uma coisa potencialmente tão adorável Vai ser, não é, queridas? Em função das habilidades da pequenina Esse cristalismo pode ser mais importante que nunca Talvez devesse falar com seus súditos e lembrá-los disso Shining Armor, você tem tudo o que precisa pra cerimônia? Oh, não! Ainda tenho que entrevistar a guarda de honra, escolher um cristal de pureza e também um cristaleiro Tudo bem, fique calmo A Pink pode ficar aqui comigo e ficar de olho no bebê E nós vamos ajudar você com todo o resto Tá bom, bebê, Renata Se ficar acordado o suficiente pra nos dizer como E foi assim que encontramos o coração de cristal Derrotamos o Rei Sombra e salvamos o Império Eu te amo, Spikes! Você é o maior! Conta sobre os jogos de Equestria Bem, apesar de adorar reviver meus feitos heróicos Starlight e eu temos uma importante lição a fazer por ordem da Princesa da Amizade Ah, vamos lá, Spike Eu quero ver sobre os jogos também Sei que está nervosa com a visita do Sunburst Mas é que diz, no passo 3 Lide com seus medos encarando-os Não fugindo deles Ah, vamos acabar logo com isso, então Espera! O que foi? Bater na porta não é a próxima coisa da lista Tá falando sério? Eu sei que a Twilight pode ser meio detalhista Mas é a sua primeira lição como pupila E é importante a gente fazer isso direito Tá bom Qual a próxima coisa da lista? Antes de se verem Certifique-se de destacar a importância do encontro Eu acho que podemos pular isso Não sei, não Se a gente pular toda essa lição, pode desandar E pode acabar dando um passo gigante para trás em vez de ir para frente Talvez você nunca consiga aprender sobre a amizade É como se todo seu futuro dependesse desse momento É como se todo seu futuro dependesse desse momento Destacar a importância do encontro? Feito Nem acredito que você queria pular isso Sunburst? Sim? Em que posso ajudar? Sou... Sou eu Starlight Nós éramos amigos Ah, é Starlight Puxa, já faz muito tempo, hein Mas me diga, o que você tem feito? Eu? Ah Você sabe um pouco disso, um pouco daquilo Coisas diferentes No momento eu sou a mais nova pupila da Twilight A princesa da amizade? É Na verdade, é por isso que eu estou aqui Quer dizer, eu sei que você deve estar muito ocupado e... Como assim? Bom, eu achei que depois da escola de magia, você trabalharia como um mago importante, mas... Oh, não Sim, é isso mesmo Mago importante, muito ocupado com um monte de coisas de magia É isso aí Olha Legal te ver Ah, talvez devêssemos ter pulado, destacar a importância do encontro Bom, acho que é isso aí Starlight, que é isso? Nós temos ao menos que dizer o que a Twilight quer Ah Caros cidadãos Eu sei que todos estão muito animados e ansiosos por este cristalismo Assim como eu e Shining Armor Eu não estou pronto Calminha aí Você só tem que escolher o que parece ter mais cara de guarda de honra Certo Certo Me desculpe Ser pai é muito mais estressante do que eu pensava Eu nem consigo imaginar Tá, eu sei que escolher o cristal de pureza é uma decisão muito importante Então, eu me dei ao trabalho de organizá-los em ordem do incrivelmente puro ao insanamente puro Ah, Harriet Eles não parecem todos iguais? Ah, Nora Para os olhos destreinados, talvez O que você acha, Shining Armor? Eu... Eu não sei Eu espero que a Twilight e a Pink estejam com mais sorte com o bebê Pelo menos ela está se divertindo Pink, segura a Emma Eu estou tentando Então, a princesa da amizade quer que nós dois sejamos amigos de novo? Eu sei Isso é estranho, não é? Mas eu não entendo Aconteceu alguma coisa com você depois que eu fui para a escola de magia? O quê? É claro que não Eu não sei porque isso tem a ver com qualquer coisa Mas por que você está perguntando isso? Quer dizer, aconteceu alguma coisa com você depois que saiu da escola de magia? O quê? Não Como você disse, eu sou um... um mago importante Com certeza, tem alguma coisa na lista da Twilight que pode ajudar Tá bom Eu escolhi a guarda de honra Eu escolhi a guarda de honra, peguei o cristal de pureza E agora sei exatamente quem quero que seja a nossa cristaleira Então, só precisamos... Do bebê? Chegamos! É uma voadora muito forte É uma voadora muito forte Acho que isso vai dificultar um pouco o cristalismo É pior que isso Sem o coração, o Império do Cristal está para ser enterrado sob uma montanha de gelo e neve Continua Continua Tchau 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 Tchau